MIGALHAS 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 surgiu de um sonho. Era preciso que mostrássemos a necessidade de unir numa grande família aqueles que pregam a disciplina da convivência humana. Este informativo eletrônico era o sonho daqueles meninos em volta desta mesa. Toda vez que eu recebo o MIGALHAS aqui no escritório eu me sinto conversando, trocando ideias com todos aqueles que como eu tenho o privilégio de ter acesso a essas informações, a esses debates todos os dias. Eu fiquei extremamente atraído por aquele pedaço de papel da cibernética. Porque a MIGALHAS é mais importante do que o principal. O nosso escritório e todos os seus integrantes tem desde o início das atividades do MIGALHAS acompanhado o trabalho que tem sido realizado. É um noticiário um informativo ágil, rápido, inteligente e principalmente útil. Quero saudar o site MIGALHAS especializado em notícias jurídicas por mais este projeto. MIGALHAS inovou sem dúvida alguma no campo da divulgação de temas jurídicos trazendo trazendo questões de absoluta atualidade para uma ampla disseminação de discussões de debates. Como o meio jurídico pode se expressar não apenas em relação a temas jurídicos mas em relação a temas nacionais ele dá uma voz digamos, amplia a voz dos profissionais da área jurídica. Falar das coisas que achamos da justiça falar as coisas que achamos da política e às vezes até falar coisas do coração. Eu devo dizer o seguinte qual foi a importância do MIGALHAS no mundo jurídico? Primeiro, foi a primeira vez ou a única vez que os escritórios de advocacia do Brasil inteiro se uniram todos num projeto. Pois todos os escritórios de advocacia de renome escritórios que estão na luta combatendo efetivamente no exercício da profissão apoiam o MIGALHAS. Porque a nova linguagem chama-se MIGALHAS. E a nova linguagem hoje em matéria de televisão vai ser, com certeza hoje já é porque estamos lançando hoje e será no futuro a TV MIGALHAS. Portanto, é com muito prazer Emoção Quero saudar Eu não! Todos os escritórios de advocacia que apoiam o site MIGALHAS Nós cumprimentamos neste momento o lançamento da TV MIGALHAS TV MIGALHAS O que asma MIGALHAS que seja bem-vindo Que as MIGALHAS possam ser arremessadas cada vez mais longe E desde já digo sou parceiro Fantástico Eu tenho certeza que o MIGALHAS vai cumprir muito bem essa função Muito sucesso Estão de parabéns Salve TV MIGALHAS A MIGALHAS A MIGALHAS A MIGALHAS Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri